Galopa Galopa, cavalo marinho Me ensina o caminho que devo tomar Solta as crinas no vento Galopa no vento, cavalo do mar Galopa, cavalo marinho Me ensina o caminho que devo tomar Solta as crinas no vento Galopa no vento, cavalo do mar Galopa, cavalo marinho Me ensina o caminho que devo tomar Solta as crinas no vento Galopa no vento, cavalo do mar Galopa no vento, cavalo marinho Galopa no vento, cavalo de lu Selbst Galopa no vento, cavalo marinho E da lua espressiva Amém. Amém. Amém.